MÚSICA 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 Tô amigada em bebê, quem sabe, meu tio meu é você Acordo todo dia, ao meio-dia, não brinco pra nada Eu tô muito chegada, mordomia, mal-acostumada Tô no café na cama E você me enxerga, peço pra ligar a minha televisão Mamãe, insiste sempre em dizer que sou previsosa Previsosa Mas tem um discórdio belo, digo assim, tudo é caprichosa Caprichosa Tô na cena Ei, 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 cobre mamãe Já peço pra ligar a minha televisão Curtindo tanta mordomia, tão ligada em bebê Quem sabe no futuro, grande estrela eu vou ser Curtindo tanta mordomia, tão ligada em bebê Quem sabe, grande estrela eu vou ser Curtindo, 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 Curt festa maravilhosa, conta a criançada linda, eu queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Que Natal feliz mesmo, os gatinhos ficaram loucos com a presença de canais aqui hoje, viu? São encantados. Imagina, é um prazer. É isso aí, primeiro eu queria dar um parabéns a vocês, pra vocês fazerem uma festa como essa, tá bom? Vocês são iluminadas, vocês são demais. E agora pra vocês, gente, tudo de bom mesmo, e o 90 lindo, 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 como vocês? Um beijo, lindo que nem ela, né? Bom, eu tô muito contente de estar aqui, queria desejar um Feliz Natal pra vocês, um ano repleto de saúde, alegria, e pra todos vocês, e queria deixar um beijo bem grandão pra vocês, um beijo. Pra vocês também, obrigada pela presença e participação, tá? Um beijo. Um beijo. Ione, nós vamos dar uma...